A palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta para onde vais Mas porque vos disse isso a tristeza encheu os vossos corações No entanto eu vos digo a verdade É bom para vós que eu parta Se eu não for não virá até vós o defensor Mas se eu me for eu vou-lo mandarei E quando vier Ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento O pecado porque não acreditaram em mim A justiça porque eu vou para o Pai De modo que não mais me vereis E o julgamento porque o chefe deste mundo Já está condenado Caríssimo irmão, caríssima irmã O Espírito Santo nos mostra a verdade Quando você quer tirar uma mancha de uma roupa Você não vai trabalhar na escuridão Você desejará a luminosidade, a clareza Para enxergar onde precisa tirar aquela mancha Assim o Espírito Santo ele queima Mostra onde estão as falhas Ele julga só com a sua presença Ele convence Mostra os caminhos de conversão Essa é a presença do Espírito Santo na igreja Durante esses dias Nós estamos clamando Pedindo a vinda do Espírito Santo Suplicando que este Espírito Santo venha até nós Para nos fortalecer Afim de enfrentarmos todas as dificuldades E olharmos para a frente e para o alto Superando toda a tristeza Que pode pretender entrar em nosso coração Porque o Senhor está conosco E nos envia o seu Espírito De fortaleza e de coragem É palavra de vida eterna E nos envia o seu Espírito Santo